E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente bonita É aqui a nossa Situação é Eu fiquei coragem de entrar ali não Vou passar por aqui Vou fazer uma volta Lá pelo centro Tem jeito não Eu só tenho esse aqui E não tem dinheiro pra comprar outro não Bom dia, bom dia Graças e paz, como podem ver logo no começo Esse vídeo foi gravado ontem por volta das 11h30 Nós saímos aqui da Barzevi E fomos lá para O bairro Portal do Prado, perto do UPA né Esse aqui é o bairro Luiz Eduardo Magalhães Vocês podem ver com bastante água Foi, choveu bastante né Na noite de sábado E domingo amanheceu Aquela garoazinha que vai, mas não vai Chove, não chove Molha e não molha né E nós fomos Fizemos esse registro aqui Ontem e somente hoje Que eu vou estar postando aqui No canal tá Pessoal, as ruas já estão Muito, muito cheias Alguns transtornos já, alguns buracos Em algumas partes da cidade né São problemas recorrentes né Que afundam e Deixam aquelas crateras Mas O pessoal também já tá correndo atrás Pra arrumar Tá bom E nós fizemos esse registro ontem Pra ver os transtornos O rio tava subindo Água Muita água Mas graças a Deus Hoje segunda-feira dia 26 O céu amanheceu Um pouquinho nublado Mas Tá claro Não choveu durante a noite né Mais tarde a gente vai dar uma volta na cidade Pra ver como é que tá Beleza gente bonito E como No finalzinho eu coloco aqui Uma foto aqui Um videozinho aqui Do quintal de casa Pra ver Pra vocês verem né O céu tá bem 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 claro hoje Provavelmente Se não chover né Nós teremos aí Um dia mais Tranquilo Beleza gente bonito Mas esse aqui Tá bom É só pra deixar registrado aqui no canal E trazer notícias Saíram algumas notícias aí De que a ponte tinha sido interditada Bom pelo menos até Por volta das Dez da noite Não tinha sido interditada ainda né E com certeza Provavelmente Não tenha Mais tarde que eu vou Ver e colocar Um videozinho no final do dia Pra saber Tá bom Porque parou de chover né Nós tivemos algum problema Um sinal de De rompimento de estrada Lá em Pertinho de Guarani Né João Batista Você que tá aí ligadinho com a gente né Mas Até agora de manhã Não tem nenhuma informação De que foi interrompida A estrada Totalmente Tá certo Aqui como podem ver São Sebastião Tô sempre aqui nessa área Pra comprar o pãozinho E agora passamos E ontem né Nós passamos aqui Pra ver como é que tava o movimento Porque nós não conseguimos Entrar Lá Na verdade eu fiquei com medo né De entrar Por lá Por onde eu entro Sempre Pela base V As poças de água Estavam muito fundas E eu fiquei com medo De entrar Eu vi um rapaz entrar Passar com o carro Eu não tava gravando ainda E a água vem bem em cima Ele passou rápido né Talvez Com medo Na fundura da poça Mas algumas pessoas Têm ficado Atolados Na base V Por exemplo Nas L's Depois das L's 7, 8, 9, 10, 11, 12 São ruas que ainda tem Um fluxo Menor De carros né De pessoas Aí o terreno Fica menos Vamos dizer Menos sólido né E acabam Por afundar Mas as outras Estão passando Com dificuldades Em alguns pontos Aqui na L4 Por exemplo Na rua que eu moro Tem uma É como se um rio Na frente né E aí a gente Já tá evitando Passar em alguns pontos Porque a gente já Conhece As barrocas Mas aqui olha No São Sebastião É Aquele problema De sempre né Nós não temos aí Um sistema de drenagem De água Então Tá tudo úmido né A extensão de terra seca Que nós temos aqui É pouca De um lado O Rio Jucuruçu Do outro O mar O Rio dá cheio Então Por baixo Com certeza Muita água E Na hora da chuva Então o transtorno mesmo É na hora da chuva né Porque Vira um rio Aqui em cima De uma calçada Na outra E causa aí Alguns danos Inclusive entrando Em algumas casas Mas Depois de um dia De Sem chover Já começa a ficar Seco né Hoje Segunda-feira Se for possível Eu vou dar uma passada Por aqui Pra ver Como é que tá Tá bom gente bonita Mas é isso Aqui é a entrada Do São Braz Já a gente já vai Indo pro São Braz Aqui agora Né Pra vocês verem O sistema O problema é o mesmo Dois dias aí Sem ar Sem chover Um dia sem chover Já causa Já fica tudo aliviado De novo Tá bom Mas é isso Povo bonito É Porque ontem Saiu algumas informações De que Olha essa área aqui Gente Do colégio De frente De frente a creche Aqui nessa creche Do governo anterior Nós temos aí A rua é bem plana E a água já viu Na hora Agora você fica imaginando Na hora da chuva Meia hora Trinta minutos Deve ser um transtorno Para esse povo Porque além disso Tem as fossas Nas calçadas Aqui Essa passagem Aqui mesmo É horrível E aqui Já vai A gente vai atravessar Vamos sair Na avenida Itamaraju E vamos seguir lá Para o Portal do Prado Aquela rua Avenida Lisboa Na verdade Nós estamos indo Pegar o rango Ali da casa Do irmão Marcos E da irmã Nice De domingo As mulheres combinaram Lá E a gente está Indo para lá Comer O pão nosso O pão nosso Não O pão deles De cada dia Porque a sol Só está levando Aqui uma farofinha Aqui Tá bom Gente bonita Mas olha só Aqui é o bairro Essa travessia aqui Do bairro São Braz Essa aqui Eles chamam de São Cosme Esse bairro Essa parte aqui Essa parte Que nós atravessamos Aqui é uma parte Que fica muito Alagada Quem não conhece Fica com medo Mesmo de atravessar Eu mesmo Não tive coragem E aqui A gente vai chegar Na base Na Itamaraju Na rua Aqui à minha direita Ela foi arrancada O calçamento Não tem como Passar Tem uma rua Que Que entra também Pelos São Braz E não dá Para atravessar Mais também Porque arrancaram O calçamento Por conta da água Fizeram Para poder a água Escoar Porque eu estava Entrando nas casas Mas Eu não sei O meu objetivo Aqui é mostrar A parte bonita Da cidade Esses transtornos Não é o meu A minha A minha A minha área Porque já tem Pessoal do jornalismo Que fazem isso Com qualidade Com beleza Do jeito deles Tá bom O que a gente tem Aqui é para registrar O momento Que nós vamos passando Pela cidade E para você Que mora fora Também Saber como está A cidade Porque algumas pessoas Apontam apenas Os lugares Que estão estragados E sim De fato É um transtorno Como esse bairro Aqui à minha frente A minha direita Direita De quem vai Ficou Um bairro novo Estão Estão Vendendo muitos Terrenos Aqui ainda E as primeiras pessoas Que construíram Não observaram Essa altura Da pista E fizeram As casas Na altura Do terreno Então agora Com as chuvas Tiveram problemas Muito sérios Principalmente Ali na frente Da Da UPA Então hoje As pessoas Que vão comprar Terreno Que vão começar A construir Já vão saber Que não podem Construir Simplesmente Na altura Do terreno Porque Quando olhamos Para essa pista Vamos entender Que esse asfalto Não foi feito Desta altura Simplesmente Para nivelar Então aqui Do lado de baixo Essas casas Aqui A minha direita Todas elas Entraram Tiveram problemas Com água Aqui E olha Que elas não estão Muito longe Lá do Do riacho Como fala Do córrego Então é isso Gente bonita Nós vamos Aqui na frente Da UPA Alagou bastante Essas duas ruas Pavementada também Essa rua Do irmão Março Aqui no sentido Tem o rio E quando nós Chegamos lá Observamos lá Está aqui no finalzinho Do vídeo Uns meninos Que foram Observar o rio E eles vieram Lá do portal É gente bonito O rio Está subindo Aqui no Rio de Curufo Está subindo Aqui no Prado Pessoal tem o rio Pessoal tem no ver Pessoal tem no ver Vamos ver se o que sai Não acho que sai Não vai me passando por aqui Outro dia Não vai me ver Eu já Esse aqui tem carro Tem lugar que passar Pessoal tem no ver Olha aí Olha aí Ih Neguinha Vamos morar Em vende Vamos para aqui Já ficava aqui A garagem Rapaz Tem casa alagada Aqui no bairro Gente bonita Olha ali Olha ali É gente bonita Já tem casa alagada Aqui no bairro Jesus 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 Tem misericórdia Senhor Olha lá Porta do prazo Já tem casa alagada Tem muita água Gente bonita Tem rua alagada Já casa alagada Aqui No rio Joguro Sul É papai Agora a estrada de Bom dia Bom dia gente De novo Só finalizando aqui Esse vídeo Agradecendo a todos vocês Pelo cuidado Pelo carinho Essa estrada aqui Sentindo a Itamaraju Aqui as minhas costas Ela está sendo Um problema Lá perto de Guarani Mas O pessoal Continua passando Beleza Então Um like No coração De cada um de vocês Muita chuva Fiquem com Deus E mais uma vez Feliz Natal já passou Mais um próspero ano Ano novo Para você e sua família Tá bom Então Finalizando por aqui E até o próximo vídeo Se o senhor Se nos permitir Tá bom gente bonita Tchau tchau Vamos tomar aquele Cafézinho Quentinho Agora de manhã E depois Seguir para a vida Tchau 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 Tchau